E vem pra cá, olha só, na manhã de hoje, atenção, funcionários de uma loja no Alicrim tiveram uma surpresa desagradável, pois é, e quem vai contar o que houve é o repórter Rogério Fernandes, agora ao vivo né, ao vivo pra cá, vem pra cá, Rogério Fernandes, eu quero saber, que notícia foi essa Rogério Fernandes, que notícia foi essa Rogério Fernandes, boa tarde mais uma vez Rogério, você tá onde Rogério? Ok Mário, mais uma vez, boa tarde, nós estamos aqui no Alicrim, na zona leste da capital, numa loja de produtos naturais, e que um homem terminou entrando aqui nessa loja pelo poste, ele teve um apoio também de uma mulher, que tava dando suporte a ele, e o que chama atenção nessa história toda, Mário, como a gente tem mostrado sempre, é que nesse período, durante a madrugada, dificilmente essas pessoas encontram pela frente, uma via... A gente vai conversar com a proprietária aqui, ela não será identificada por questões de segurança, tem um vídeo que vai rolar mostrando, é, como ele, como ele chega no poste, no interior da loja, ele utiliza alguma coisa pra clarear aqui dentro, vamos ver o prejuízo que ele deixou, a gente vai conversar agora É, a senhora tomou conhecimento coletivo na loja de manhã, foi isso? Boa tarde Boa tarde, isso mesmo, é, hoje pela manhã eu já vim deixar os meus filhos na escola, e aí minha colaboradora ligou, dizendo que a loja tinha sido arrombada, na madrugada Agora, pelo vídeo a gente percebe que ele dá uma circulada por aqui, usando uma espécie de lanterna, alguma coisa assim, né? Isso, pelos vídeos já pra mostrar que ele tá usando, tipo, uma lanterna de emergência pra se locomover dentro da loja, né? Já que aqui a gente, somos um prédio, né? Então temos diversos compartimentos, diversos cômodos Agora, o que que ele levou, o que ele conseguiu levar? Ele levou três computadores, notebooks, ele também levou dois aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro, bem razoável E deixou bastante bagunça, nós, como lá pro prédio agrante temos rádio, ele levou rádio também, levou bastante coisa Não tinha acontecido isso aqui, né? Não, essa loja a gente já tem há muitos anos, esse ano, inclusive, completamos 20 anos de loja E isso nunca tinha acontecido, até porque a gente tem uma quantidade de câmeras muito grande na empresa, né? E assim, foi pra um lugar, a gente ainda tá averiguando como foi que ele entrou aqui nessa empresa O que você sabe é que ele utilizou um poste, ele entrou por cima Exatamente, ele entrou pela parte de cima Agora, ele tem o apoio de uma mulher que aparece no vídeo também, uma mulher o tempo inteiro, tem uma moto que para ali E ele terminou, ela terminou recebendo, ele joga o material roubado, ela pega e os dois saem Isso, foi isso que a gente conseguiu identificar durante o vídeo Mas não muda muita coisa depois de um curso desse? Ah, com certeza, hoje a gente tá completamente prejudicado, né? Já no baixo a gente tá lutando contra a instabilidade da economia E agora com essa insegurança, então hoje a gente tá sendo prejudicado Um dos nossos meios de canais de venda são o delivery E aí eu já tô sem o WhatsApp pra funcionar a empresa, então tá bem complicado E dá pra estimar o prejuízo? Não consigo, assim, estimar o prejuízo Do que foi levado, acho que em torno de uns 15 mil 15 mil Em relação a tudo, né? Notebook, tem computador novo, né? Dentro dos smartphones levados tinha um iPhone Então, assim, realmente Carregador original Várias coisas Tô querendo nem contar, na verdade Nós já temos a foto dele aí Inclusive já dá pra mostrar A foto dele, congelada na imagem Daí a gente vê a imagem do homem que chegou aqui E teve um apoio de uma mulher Foi por volta das 4 da manhã, né? Que aquela hora ali tá um pouco atrasada, né? Isso, tá mostrando 3 horas no vídeo Mas foi das 4 horas da manhã Porque tá uma hora de atraso E foi durante esse horário Ele teve esse apoio, né? A gente viu ele descendo os pertences Ele trouxe mochila E aí colocando os pertences dentro da mochila O que ele conseguiu levar Ele foi colocando E infelizmente isso acaba prejudicando Diretamente o nosso funcionamento, né? Hoje estamos aqui muito tristes Porque é difícil Como eu falei, né? A gente luta todos os dias Com a instabilidade dessa economia Ainda tem que estar lutando Com a falta de segurança, né? Então hoje somos vítimas Dessa criminalidade Triste Muito obrigado pelas informações A gente tem a imagem dele aí Bem clara, né? É o momento em que ele dá uma olhada Assim pra câmera E consegue visualizar melhor O homem que entrou aqui Durante a madrugada Por volta das quatro da manhã Pelo poste Ele subiu Entrou pelo teto Ninguém sabe como é que ele conseguiu E aqui ele tinha lá fora Com a ajuda de uma comparsa Uma mulher Que recebeu esses produtos Viu, Mário? Mas não termina por aí não Porque lá no centro da cidade também Infelizmente Onde teve um furto Dentro de uma loja Ninguém se preocupou Com câmeras de segurança Absolutamente E é o que a gente vai mostrar Daqui a pouco também Tá certo, Mário? Volto com você Ok, Rogério Fernandes Muito obrigado O prejuízo de 15 mil reais Aí falou Né? Essa mulher É uma empresária Que paga imposto, meu amigo Que abre empresa Pra dar emprego também Às pessoas Aí de repente É aí a loja invadida, né? Só que você percebe Pela ação dele Pelas imagens Não sei se dá pra colocar Minha produção Por gentileza Dá pra perceber Que ele não foi à toa não Isso aí é planejado O cara não faz um assalto desse Não entra numa loja dessa aí, ó Sem ser planejado não Ele segue todos os passos Até a volta Utilizando um poste Porque tinha Uma mulher dando cobertura E é tanta mulher Envolvida com o crime Pelo amor de Deus É um negócio sério, né? Então isso é uma ação planejada Não é do dia pra noite não Observe Ele planejou tudo agora Só que a câmera Conseguiu flagrar o rosto dele Bem fechado aí, né Minha produção Bem fechado Atenção, ó Será que você é vizinho Dessa figura aqui? Será que você é vizinho? Você conhece ele? Liga pra polícia Diga que você conhece Não se identifique A polícia não vai entregar você não, meu amigo Liga pra polícia A polícia vai manter o seu nome em sigilo absoluto, tá bom? Olha a imagem na tela Dá pra saber quem é Dá pra saber quem é Atenção, polícia Atenção, você que conhece aí Esse arrombador aí, meu amigo A imagem na tela pra você, ó No programa Patrulha da Cidade Liga pra polícia Liga pra polícia É, rapaz Ninguém tem paz não, viu Se eu vou repetir aqui todo dia Tá complicado o negócio